Somos a Eneva, uma empresa brasileira de energia, com negócios complementares em geração e produção de gás natural. Somos pioneiros! Desenvolvemos no interior do Maranhão um modelo de negócios pioneiro que integra a produção de gás natural à geração de energia. O Complexo Parnaíba possui quatro usinas que geram energia a partir do gás natural produzido em campos terrestres localizados nas proximidades. Esse modelo permite o desenvolvimento de bacias terrestres, cria empregos, estimula o crescimento econômico local e fornece energia segura e competitiva para o país. Além do Complexo Parnaíba, a Eneva tem usinas térmicas em São Luís e no Ceará, e uma usina solar em Tauá, no Ceará, e está construindo a Usina Parnaíba 5, acrescentando mais de 360 megawatts a seu parque térmico, em um projeto vitorioso de eficiência energética. Em maio de 2019, fomos vencedores do leilão de energia para suprimento a Roraima, e com o projeto integrado Azulão Jaguatirica, vamos expandir a nossa atuação para dois novos estados brasileiros, Amazonas e Roraima. Queremos crescer produzindo energia segura, gerando emprego, renda, sempre preocupados com o impacto local e com o desenvolvimento sustentável das áreas em que atuamos. Nossa missão é ser pioneira nas novas fronteiras de energia, com confiabilidade, competitividade e responsabilidade. Unimos inovação e excelência e contribuímos para o desenvolvimento do Brasil. Nós fazemos a energia do futuro. Somos a Eneva.